Oi pessoal, boa tarde meus queridos, gente, tô voltando aqui com a receitinha dessa vez agora é um queijo de grão de bico, aqui eu já tenho, aqui dentro do meu liquidificador tem duas xírica e meia de grão de bico, minha xírica é de 100 ml, aqui eu tenho uma filha e meia de azeite e uma de, ó, uma colherzinha dessa aqui, não é nem bem cheia, de aroma de fumaça e aí vai também, agora aqui eu vou, aqui eu vou colocar uma colherzinha de sal dessa colherzinha que eu pus a aroma de fumaça, se é a gosto, né, se eu ver que não tá no ponto eu ponho mais, né, porque eu terei de salgar, aqui vai meu azeite o aroma de fumaça, ó a água, foi mais ou menos assim, umas 3 xírica, né, de água eu não media a água, mas é cobrir o grão, cobrir aqui o grãozinho, aí já pode levar o liquidificador agora aqui vamos bater tem que apoiar aí, bem apoiadinho deixa eu ver o que não tá dando certo agora apoiou e agora aqui gente, eu tinha esquecido de falar pra vocês que pra fazer esse queijinho de grão de bico ele tem que passar ele tem que ficar de molho de um dia pro outro eu pus ele aqui mais ou menos 3 horas da tarde onde, e tô batendo ele agora 2 horas já tá quase com 24 horas gente, tá terminando de bater agora aqui, tô pondo aqui na minha panela gente, ó como é que ele fica, ó eu bati bastante, assim, a base de uns 10 a 15 minutos é batido, não é bem batido porque ele não coa, né a gente não coa ele, né não é que nem o outro queijo da soja que a gente tem que botar pra cortar, né e agora aqui, ó eu vou pôr um pouquinho de salsa eu vou fazer assim, um pouquinho temperadinho, ó vou pôr também um pouquinho de açafrão fica assim, fica assim com o coloridozinho bonito ele vai ficar todo o quê? agora eu vou pegar aqui pra botar só uma pitadinha eu não quero também muito amarelo, não só mudar com um pouquinho isso aqui e isso aqui agora eu vou levar ao fogo aí volto com vocês gente, já tô aqui já cozinhando ele né, meu queijo tem que ser mexendo todo o tempo porque ele aprega no fundo da panela e é, não é fácil pra mexer nisso aqui não eu achei mais difícil do que fazer o da soja pois é, mas vamos ver meus amores eu já tô aqui finalizando, ó é assim, ó tem que deixar ele ficar, ó que é pra amanhã eu só vou desenformar amanhã porque ele tem que a forma já tá alimentada eu monto com um pouquinho de margarina né, e é assim porque se não for assim, ó ele já tá soltando da panela, ó gente, ó, vocês tão vendo, ó chega a largura da panela, meus amores olha aí, ó pra aqui já vou pôr aqui no meu recipiente é bem durinho mesmo que é pra ele bem firme mesmo que é pra ele ficar incorporado ele aqui vai incorporar que é pra ele ficar depois eu voltei com vocês que eu vou arrumar ele aqui dentro, né gente olha aqui eu já tô ajeitando ele aqui, ó só aqui um pouquinho de água limpa água daquela aqui mesmo filotada ou água mineral né, e você vai fazendo isso aqui que é pra ele quando ele ficar firme tirar lá da geladeira ele tá todo firmezinho que é pra ele não não ficar assim cair nos pedaços então vocês pegassem uma faquinha ou mesmo uma colher eu tava com a colher mas achei melhor assim com a pontinha da faca que é pra não encharcar pronto e é isso aqui vai ficar todo bonitinho, ó tá todo colorido porque tá temperado, né com salsa aroma de fumaça lá do jeitinho que eu postei lá pra vocês no começo e aqui vai ser nosso queijinho tá, meus queridos bom dia, queridos tô dando bom dia porque hoje já é outro dia eu fiz esse queijo fonte, né pra postar pra vocês é é de grão de bico gente lá na portagem que eu fiz pra vocês eu esqueci de falar quanta grama foi do grão do grão de bico foi 250 vamos aqui eu vou tirar aqui uma fatia pra nós e vamos ver pra me provar gente por aqui eu vou tirar uma fatia ele depois um pouquinho porque ele não ficou bem prensadinho vou provar é nada a gente comer um pãozinho gente, eu gostei é isso aí meu povo dá pra gente comer é isso aí meu queijinho de grão de bico espero que vocês tenham gostado fico todos na paz do senhor que Deus abençoe a todos e um bom dia pra todos meus queridos oi 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 Se inscreva no canal.